Eu sei que sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei se os dias são pra sempre Guardei você no coração E eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar Minha paz Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ah, ah